Tu és portuguesa Tu és portuguesa Tu és portuguesa Tu és portuguesa Lisboa, não sejas precisa Com toda a certeza Não vais ser feliz Lisboa, que ideia na linha Vai dar-nos a facinha Cantar com Paris Lisboa, diz que há namorados Pedem-se em coitados A fama extravou Lisboa, não sejas precisa Tu és portuguesa Tu és portuguesa Lisboa, não sejas precisa Com toda a certeza Não vais ser feliz Lisboa, que ideia na linha Vai dar-nos a facinha Cantar com Paris Lisboa, diz que há namorados Que dizem coitados Passar-nos na voz Lisboa, não sejas precisa Tu és portuguesa Tu és portuguesa Que dizem coitados Que dizem coitados Transcrição e Legendas Pedro Negri